Muito bom dia pessoal, como é que estamos? Tirei essa sexta de folga né? Folga mais ou menos, tem que gravar vídeo no final do dia, mas deu pra descansar bastante ao longo do dia Foi uma semana muito longa, emocionalmente, profissionalmente né? Muita coisa acontecendo nesse universo atlético, a gente que produz conteúdo tendo que saber lidar com muita coisa Mas véspera de jogo, véspera de decisão, querendo ou não né? Já que a gente enfrenta o Londrina com uma desvantagem grande no placar E com uma necessidade de virar um jogo que está numa situação não tão simples Acho que assim, fazer mais de um gol no Londrina não é uma grande dificuldade Mas eu quero entender como vai ser o comportamento do atlético Eu quero entender como o atlético vai se posicionar dentro de campo Eu quero entender como o atlético mentalmente vai lidar com o jogo E é muito curioso, porque essas perguntas que a gente faz nesse momento né? São perguntas muito parecidas com as perguntas que a gente fazia no início da temporada Antes do Osório chegar E a impressão que eu tenho, é uma impressão extremamente pessoal Mas eu acho que em todos os pontos, todos, todos possíveis Parece assim que o Atlético está começando a temporada de 2024 só agora Parece que os três primeiros meses de centenário Cara, o clube não consegue trazer nada desses três primeiros meses Foram três primeiros meses onde a gente viu muito mais Um desperdício de tempo, uma perda de tempo Apostando no trabalho do Osório E não que tenha sido um erro da diretoria Acho que a diretoria de alguma forma ela deveria sim Ter apostado no Osório até onde dava E acho que ela entendeu num time certo A hora de cortar esse mal pela raiz Só que agora é esse recomeço né? Agora é ter essa sensação de recomeço Essa impressão de recomeço E esse real recomeço Porque querendo ou não No momento que o Atlético Dá o primeiro toque na bola Na Arena da Baixada contra o Londrina Se inicia a Era Cuca no Atlético E a gente vai entender Qual vai ser o grau de sucesso que a Era Cuca vai ter Na frente do clube atlético paranaense Eu repito Tecnicamente é um time muito bom E eu acho que isso não pode ficar fora das discussões Porque eu acho que isso De alguma maneira Vai ser um ponto Pra gente avaliar o trabalho do Cuca Com um time muito bom O Cuca naturalmente precisa dar uma resposta melhor Com um time muito bom O Cuca naturalmente precisa fazer esse time jogar Então assim Não é só o trabalho do Cuca Que vai ter que sobressair Eu acho que o Cuca Ele vai ter que trabalhar também Pra que as individualidades Elas se sobressaiam É natural que com o trabalho dele acontecendo Mais voltado pra parte coletiva De posicionamento Mais a parte tática As individualidades naturalmente apareçam Mas assim Ele tem uma responsabilidade Com vários jogadores Em fazer esses caras jogarem bola O Cuca tem responsabilidade Com o Maestriani Que foi um cara que vinha sendo Extremamente subutilizado O Cuca tem responsabilidade Com o Godoy O Cuca tem responsabilidade Com o Zapele Com o Christian Com o Esquivel Que são os principais jogadores Ali do Atlético O Fernandinho Com o próprio Filipinho Então assim São jogadores que vieram pro Atlético Pra ser bem sucedido E acho que o maior reflexo Desse compromisso É a responsabilidade Que o Cuca tem É a responsabilidade De fazer esse time jogar Não tem muito mistério O Cuca não tem responsabilidade De pegar cada jogadorzinho Na mão E fazer cada jogadorzinho Ser o craque da posição No Campeonato Brasileiro Mas tem responsabilidade De fazer esse Atlético jogar E as individualidades Vão aparecer naturalmente Mas o que eu digo De responsabilidade Com as individualidades Também é botar pelo menos Eles na posição ideal Ali né Já que nem isso O trabalho do Osório Vinha proporcionando Esses jogadores Pro torcedor do Atlético Vinha sendo um trabalho Muito ruim de acompanhar Pro torcedor do Atlético Vinha sendo um trabalho Muito desgastante Mas pro jogador do Atlético Também vinha sendo muito difícil Porque por exemplo Sei lá Pro um Esquivel Esquivel não Que tava na seleção E tá machucado Mas assim Pro um Godoy da vida Cara Não treinava na posição dele Não jogava quase nunca Então assim Existe uma expectativa Do trabalho do Cuca Ser melhor pro torcedor Mas ser melhor Pros jogadores também Os jogadores Depois de tudo Que passaram Com o Juan Carlos Osório Eles querem ver Um trabalho decolando Os jogadores Depois de tudo Que passaram com o Osório Eles querem ver Esse Atlético acontecendo Todo mundo Que tá no entorno Desse Atlético Tá na expectativa Desse Atlético Começar a acontecer Tá na expectativa Desse Atlético Começar a jogar Um bom futebol Tá na expectativa Desse Atlético Começar A fazer tudo Que se esperava dele Desde o início Ser um time agressivo Ser um time Que pode até jogar Sem a bola Mas um time Que chega fácil No ataque Um time Que usa bem As armas O Atlético É um time De muitas armas Então assim Essa expectativa Que parece Que a gente tá indo Pro primeiro jogo Da temporada Ela É uma expectativa Que representa Com o Rui Foi o trabalho Do Osório E ela representa A responsabilidade Do trabalho Do Cuca Responsabilidade Também dos jogadores Óbvio Acho que Nunca vem só Do treinador Essa questão De fazer O time acontecer E eu acho Que também Existe uma questão De Cara Mais uma vez O Atlético Perde uma pré-temporada Mais uma vez O Atlético Ele administra Muito mal Os primeiros Meses do ano Beleza Fez uma posta errada Que naturalmente Tem consequências Mas assim Mais uma vez Que a pré-temporada Ela não vai ser Amiga do Atlético A gente vai ter que Tocar uma temporada Meio que Montando equipe Com carro Andando Assim Sabe As escolhas Do Cuca As descobertas Do Cuca Elas vão ter que ser Com o carro andando Que é basicamente O roteiro Da grande maioria Dos nossos treinadores Se você for parar Para pensar Os últimos quatro Treinadores Que fizeram Pré-temporada No Atlético Alguns não chegaram Nem na metade Da temporada Dorival Júnior Aí 21 Antônio Oliveira 22 Valentim 23 Paulo Turra E agora Osório 5 Que tem ali Um trabalho Interrompido De maneira Extremamente precoce Então também Acho que é algo Que o Atlético Ele tem que avaliar Em relação Ao que está acontecendo Porque vem sendo Um fracasso Constante Mas assim Eu não quero olhar Para trás Eu quero olhar Para frente Acho que a partir De agora Assim O trabalho do Osório Passou As expectativas Sobre o Osório Naturalmente Assim Foram Morrendo Conforme o trabalho Dele Foi Acontecendo E acho que O Cuca é um treinador Que traz muito Essa expectativa O Cuca é um treinador Que carrega muito Essa esperança Por parte De ala da torcida De fazer esse time Acontecer E de finalmente Ser o técnico De ponta O técnico Vitorioso Que o torcedor Do Atlético Espera Eu espero Que toda essa expectativa Que a ala da torcida Do Atlético Tem em relação Ao Cuca Ela se confie Porque assim Eu já falei Para vocês O trabalho do Cuca Taticamente Não é nada Inovador Não é nada Assim que a gente Olha e fala Caramba Esse técnico Ele está pregando Uma revolução Não é Então assim Vai ser muito De dia a dia Vai ser muito De mentalidade Vai ser muito De construção De ambiente Porque esse trabalho Eu acho que ele vai Ele vai ganhando peso Ele vai ganhando relevância Ali Para os jogadores E naturalmente Conforme For ganhando relevância Internamente Vai ganhar relevância Externamente também Porque Quando o time Começar a ganhar Quando o time Começar a dar As respostas Que se imagina Desde Do primeiro dia Do trabalho Do Osório Que tem muita Resposta Que ainda Não foi Nem minimamente Respondido Eu acho Que aí Você vai Ver as coisas Caminharem De uma maneira Mais Sinérgica Entre torcida E time Porque o próprio Torcedor Que apoia Que apoia muito O próprio torcedor Que está Muito feliz Com a chegada Do Cuca Nesse momento Esse torcedor Ele tem Um ponto De desconfiança Eu acho Que é impossível Não ter um mínimo Desconfiança Com esse Atlético E assim Muita Essa desconfiança O cara O cara Passa a criar Um suspense Será que a gente Vai ver Esse time Sai do papel Será que a gente Vai ver Esse time Acontecer Será que a gente Vai ver Esse time Ter o nível De atuação Que a gente Imagina Que esse time Possa vir a ter Então assim É um reinício Mas parece um início Porque quando a gente Fala em reinício É porque alguma coisa Já aconteceu Mas se você For parar pra pensar O que aconteceu É pra ser ignorado De alguma forma É pra ser deixado De lado Sim De alguma forma O trabalho do Cuca Ele Basicamente Dá a largada Do Atlético No centenário Do clube E a gente Vai tentar entender Como isso Vai Vai acontecer Ao longo dos jogos Eu acho que No jogo contra o Londrina Nem sei se dá pra exigir Tanta coisa Nesse primeiro momento Levando em consideração Que cara São pouquíssimas Sessões de treino Eu já acho Que a gente vai constatar Algumas diferenças Táticas Há umas diferenças Até no nível Anímico Ali Dos jogadores Mas É um sentimento Que A herança Deixada pelo Osório É muito pequena Muito pequena mesmo Quase nada Ou nada Acho que Se a gente For cogitar o nada Não é algo Não é algo Absurdo não Valeu pessoal Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau